Olá, galera do canal Zico 10! A gente tá de volta com Galinho Cast e a gente sempre não pode esquecer. Galera, a gente já fez algumas entrevistas. Se você gostou, compartilhe lá, avisa a galera, se inscreva no canal. A gente tá com um milhão e trezentos, mas vamos fazer uma meta aí. A gente vai estipular uma meta pra ver se até a Copa do Mundo a gente chega até um milhão e meio. Não quero ser olho grande não, chegar a dois milhões. Dois milhões a gente chega em 2023, ok? Vamos lá caprichar porque a gente procura aqui trazer sempre gente que tenha história pra contar. E hoje nosso convidado tem muita história. E ele participou da Copa do Mundo, eu tive a honra, o privilégio de estar junto nesse trabalho. Cheguei assim em cima da hora, mas acompanhei de perto todo o trabalho que ele fez na seleção brasileira, né? E foi uma seleção, cara, que eu quero saber dele se realmente alguma outra vez ele fez dois gols num jogo, mesmo não sendo em Copa do Mundo. Porque ele fez numa Copa do Mundo dois gols numa partida e não é aquele jogador que joga lá pertinho do gol, não. Hoje é auxiliar do Tite, cara que... caráter maravilhoso, espetacular. A gente já rodou o mundo juntos, vendo lá no Japão, jogou em outros lugares. Foi campeão em tudo que é time que jogou e prazer do Canal Zico 10 estar aqui recebendo o César Sampaio. Galinho Cast Poxa, prazer é meu, Galo. Poxa, prazer estar com vocês. É como você disse, a gente tem algumas coisas em comum, né? O Japão e a seleção são locais aí que nos aproximaram ainda mais. Mas eu, o admirador, você foi e é e será sempre um dos meus ídolos, uma das minhas referências como, não só como atleta, mas como pessoa. E estamos aí na expectativa, né? Agora numa nova função como auxiliar técnico. Um grande desafio. A gente vai em busca do ex aí. Estamos somando forças pra que a gente possa trazer a sexta estrela. É, mas isso a gente vai falar depois. Tem muito assunto. Tem isso aí. Quero falar do início. Você mostrou aqui uma foto, eu nem sabia, lembrava. Eu já tava no finalzinho, né? Aquelas últimas gotas da carreira. Você jogando pelo Santos e eu... Você novinho, beleza. Com 18 anos, 17 pra 18 anos e, poxa, acho que você havia voltado, né? Você tinha feito a cirurgia, tava voltando. Deve ter sido 88, por aí. Por aí, 87, 88, é. Aí eu falei, ah, eu vou atropelar. Falei, agora ele não tá bem, tá voltando, eu vou atropelar. Aí tomamos de quatro, mas foi uma tarde pra mim jogar no Maracanã. Foi o meu primeiro jogo no Maracanã. Primeiro jogo no Maracanã. E, infelizmente, tive essa lembrança aí negativa, né? De resultado, mas positiva de estar no palco que é o Maracanã, simbólico pra gente. E também enfrentar o Flamengo, que naquela época era duro. Complicado, né? Você sabe teus números na seleção brasileira? Não sei, Zé. Não sei? Não. Então, vou aqui pra lembrar pra você. Opa, vamos lá. 47 jogos, 33 vitórias, 8 empates e somente 6 derrotas. Marcou 6 gols pelo Brasil, 3 foram em Copas do Mundo, sendo 2... Os 3 eu vi, né? Que foi em 98 e 2 contra o Chile. E aí, como eu fiz no início aqui, você fez alguma vez 2 gols em outra partida? Não. Eu fazia, em média, 3 por ano. Era mais um jogador defensivo, né? Construtor ali, mas com mais ações defensivas. E essa Copa aí, chegou um momento da competição que eu era o vice-artilheiro, com o Rivaldo, o Ronaldo, o Bebeto. Mas foi... Aquela jogadinha de cabeça, né? Sim, o Zagali ali no primeiro palco. Primeiro palco. A gente ensaiava atrás do Júnior Baiano. Foi uma Copa, assim... Final infeliz, né? Mas pra minha carreira, assim, foi um reposicionamento, assim, de carreira. Na época, eu tava no Japão, né? E o mundo não era tão globalizado como hoje, né? E ir pro Japão era, literalmente, não só se distanciar do Brasil, mas também da seleção. E na Copa eu voltei a ter, assim, grandes propostas, assim, né? Porque o mercado japonês não era tão falado. Era um segundo, terceiro nível, né? Pra... Principalmente pra quem vinha jogar na seleção. Pra seleção. E aí, a gente voltou a... A ter importância, assim, né? Porque ficava meio apagado. O mundo não era tão conectado como é hoje. Você, 31 de março. Quer dizer, eu também sou de março. Opa! 68, tá com 54 anos. Sim. Né? Natural de São Paulo. E eu, uma das curiosidades aqui, você lembra... Deve, claro, que vai lembrar da sua estreia na seleção. Como é que foi? Ah, sim! Que jogo! Que honra, hein? Poxa, foi no aniversário do Pelé, cara. Foi aqui lá em Milão, não foi? Milão, foi. Brasil, seleção do mundo. Eu tava no Santos na época e... Assim, ele me chamou, né? Ele acompanhava. A gente tinha até contato, né? Ele... Desde a base, assim, né? Ele era um... Sempre fazia palestras pra gente, assim. E acompanhava a equipe do Santos. E acabei sendo convidado. E foi... Putz, foi... Um jogo... Jogar com o Pelé. Estar com o Pelé já é difícil. E, pô, jogar é muito difícil, cara. Falar... Ô, Pelé, toca aqui. Ô, Pelé. Cuidado aí, Pelé. Ficava, assim, desproporcional, né? Foi um dia inesquecível e uma grande estreia. A gente acabou perdendo, né? Acho que dois a um, se não me engano. Mas eu tenho todas as fotos, todos os símbolos, tudo que eu pude... É um livro também que ele me deu. Foi uma grande estreia, assim, pra um momento inesquecível da minha vida no futebol. Eu joguei duas vezes contra ele e uma das vezes eu tava na ponta direita e a bola não chegava mesmo. Aí eu ficava lá olhando, vendo ele jogar, o que ele fazia. E eu aprendi muita coisa, porque quando ele tava naquele auge, o moleque, ele lançou um álbum de figurinha. Sim. E explicando como se dominava no peito, passo a passo, cabeceio e tal. E aí eu, ó, peguei aquilo, ficava dentro de casa, tentando fazer com bolinha de meia e tal. E deu certo, cara. Aprendi, acho que aprendi bem. Não, cara, que é isso. Vocês têm a mesma característica, né, Zico? É um jogo, assim, de um meio atacante, né, um jogador vertical mesmo, que busca o gol, né, que, assim, além desse jogo combinado, tem o jogo individual e os fundamentos todos, né, de técnicas de finalização, cabeceio, chute. São jogadores perigosíssimos, assim. O povo brasileiro agradece muito de ver essa 10 aqui. Depois, eu vi, eu joguei ainda duas vezes com ele, joguei pelo Flamengo, um jogo contra o Atlético Mineiro, teve uma enchente, acho que no sul do Brasil, e aí foi um jogo com a renda toda pra ele. Ele jogou pela gente, já viu, primeiro tempo jogando, todo mundo querendo dar bola pra ele. Esse jogo foi assim, né? Foi, aí, cara, e aí a outra vez foi também numa seleção, lá em Goiânia, também um jogo que foi em benefício de uma tragédia que teve também no sul do Brasil, de chuva, a mesma coisa, e nós jogamos juntos. E aí é um negócio, assim, é uma emoção muito grande pra todos nós, né, que você tem aquela situação daquela reverência, né, que você tem idolatria, né, que foi uma inspiração pra muita gente, ainda mais pra mim, que jogava na mesma posição, né, ficava olhando todos os movimentos, o que ele podia fazer, o que era melhor, né. É interessante, assim, que a pessoa dele, né, quando você se aproxima do ídolo, ele, até pra conversar, pra comunicar é difícil, e um cara muito, assim, disponível, né, assim, ele na relação humana... Simplicidade, né, muito puro, muito humilde, simplesão, e eu falo, caramba, aí você acaba admirando mais ainda, né, Zico, assim, quando você tem aquele, quando o cara é meio mascaradão, né, mas quando você se aproxima da pessoa e ainda vê que... Tem um retorno, né, tem essa troca, ou ele dá longa aí, pra fera. Bom, você teve um desponto bem um pouco antes da Copa de 94, e teu nome foi muito cotado pra ele estar naquela seleção, mas acabou você não indo. Sim. Teve alguma tristeza, frustração, você, pô, não, é normal e tal, tem outros lá e tal, você esperava a convocação, se decepcionou um pouco, o barco seguiu, vamos na próxima? É, eu esperava, né, assim, na época o Palmeiras, nós tínhamos conquistado dois títulos estaduais e dois brasileiros, né, na época... E a gente, com a Parmalat lá, fizemos uma grande equipe. Esperava, sim, porém a concorrência no setor era forte, né, no caso o Dunga e o Mauro Silva, que acabaram indo, e tinha uma opção de levar um reserva pra cada posição, e especificamente pra primeiro, meio campista, foi só um mazinho, né, porque eles levaram mais um atacante, que foi o Paulo Sérgio, mais uma opção de frente. Que acabou se tornando titular, né? Sim, também, o Maza jogou depois. E, bom, frustrado a gente fica, né, mas, assim, bem representado o país, e agora nessa função a gente entende bem o que é isso, né, pensando na cabeça, tentando pensar na cabeça do Parreira, Zagalo, pra variação ofensiva, né, você ter mais uma opção, né, muitas vezes um jogo difícil, você ter mais uma solução, então eles optaram por mais um atacante, do que propriamente por um jogador de contenção, que poderia ter feito essa função por outro atleta. e ele tinha jogadores ali de um esquema de contenção, né, então liberou mais pra frente. Pra frente, é. E acabou muita gente não tendo muita chance, né, tirou a mesma base ali o tempo todo. Ficou, foi só o Mazinho que acabou entrando, né, se não me falha no nome, do Raí, isso, Raí saiu, e foi, a equipe, bom, trouxou, né, a coisa deu certo, e aí foi priorizando o Bebeto e Romário. E o Mazinho jogou numa função que ninguém esperava também, né. O Mazinho foi esse diferencial aí, porque era um jogador que baixava bem, né, sem bola, e construtou. Zinho e Mazinho meio que sujeitaram, né. Entrar naquela defesa do Brasil era muito difícil. Sim, o padrão, né, eles funcionaram pro sistema, mas com funções defensivas e deixando, né, os corredores, no caso, pros laterais e os dois atacantes centrais pra última bola, no caso do Bebeto e Romário. Você não participou de eliminatória, porque o Brasil já tava classificado pra 98. Qual foi a primeira convocação mesmo, exceto aquela de, aquele jogo do Pelé, né, comemorativo? Qual foi a primeira convocação que você foi? Cara, eu não lembro, Zico. Não lembra? Não me lembro. Deve ter sido Copa América. Copa América. Você jogou Copa América? Sim. Você foi campeão da Copa América? Acho que campeão da Copa das Confederações. Com as Confederações, Copa América foi, é, 97 na Bolívia, né. Copa das Confederações também, 97, pré-mundial. Da Bolívia foi aquela, vamos ter que me engolir, né. É, os agarrados. Que tá uma campanha forte aí pra troca, é assim, né. A gente já, Brasil, quando tem, quando seleção contra um, ganha um, dois jogos já, já começa a repercussão e aí no final ele desabafou, né. Bom, eu cheguei naquela seleção em março. A Copa do Mundo era junho já, bem em cima, eu e o Paixão. Vocês vinham, o Brasil vinha de campeão do mundo, vinha da Copa das Confederações, vinha da Copa América. É, mas antes, quer dizer, a pressão em cima do Brasil, a seleção ser batida, aquela coisa todo mundo sabia. Mas antes, o que gerou a minha ida pra lá e a ida também do Paixão, foi uma competição que as coisas não funcionaram bem. O Brasil perdeu alguns jogos que ninguém esperava. Não sei qual é, tem uma taça de ouro, o que foi, o Brasil, acho que perdeu por umas seleções pequenas. Você tava nessa? Não tava, não tava. Você lembra qual é? Acho que eram duras, não foi? Acho que foi alguma coisa nesse sentido. É, eu sei que... Que deu problema. Isso aí deu problema. No final jogaram em cima do Prima, né, e aí a Copa do Mundo, quer dizer, com toda aquela turbulência. Como é que foi chegar na Copa do Mundo com aquilo tudo? Apesar de ter o Ronaldo, que era o melhor jogador do mundo na época. É, a gente, a gente, eu nessa época tava no Japão, né, acho que bem provavelmente por isso não tenha vindo pra cá. A gente vinha só em torneios, assim, de maior expressão e jogos. E foi, assim, pra mim, prazeroso, porque eu, em 94, eu esperava ir. Eu entendo que o meu melhor, assim, o melhor César Sampaio foi o melhor versão de 94. Antes da Copa, né? Antes da Copa. Em 98, também por estar distante, né, no Japão, eu não esperava mais esse histórico, né, de Copa de Confederações, né, e Copa América, assim, me fizeram ter, voltar a sonhar. E Copa do Mundo com a seleção brasileira é algo, assim, que foge até do imaginário. Eu, particularmente, lembro muito da infância, né, das origens, né, quando você chega no topo, assim, você parece que dá um... passa a linha do tempo, da onde veio, né, infância, pintar a rua, pipoca, esses negócios. Aquelas festas todas, né, né, aquelas festas todas que a gente fazia, bandeira, pintava o rosto. Eu abri um parênteses aí, em 70, nós tínhamos um bloco lá em Quintino, e é o Juventude de Quintino. Aí foi o primeiro jogo com a Tchecoslováquia, 4x1, nós fizemos um bloco e demos a volta no quarteirão todo do bairro, né. Todo mundo, sei que no final, de 10 pessoas que a gente tinha, um que tocava pistão, tinha um do... lá do Bumbo, o outro do Tarot e tal. Aí demos a volta. Sei que no final, quando nós chegamos na Praça de Quintino, já devia ter umas 100 pessoas ali. E aí, cara, cada vitória, o bloco saía e dava a volta lá, cara, porra, a volta virou. Às seis meses, né, lógico que o Brasil campeão lotou, depois o Coreto não parou mais, a festa continuou lá. O bloco virou a escola de sábado. Por pouco. Mas é, cara, então é mais ou menos isso que passa, né, assim, o filme. E vindo a... Pô, quando sai o nome lá na telinha, aí, poxa, é impactante, né, no sentido de... Convocação, na tua época, foi por ordem alfabética? Não, foi por posição. Por posição? Por posição. Ixi! Você imagina a minha, que era ordem alfabética. Onde você não furou a minha, poxa, 21 e nada, 22 e nada. Acende mais umas velas aí, João. É a última. A joelha. Caraca, olha aí que barato. Pô, mas você tava ali no auge, pô, mas o Zé... O Zé é o... Olha aí que barato. Graças a Deus, hein, o César foi rápido. Seria ser... Seria ser mais rápido também. Mas foi por posição. E... Ah, e fizemos uma grande Copa, né, Zico? Assim, a gente... É... Abrimos a Copa com um gol seu, né? Sim. Primeiro gol seu na seleção, né? Foi. Foi uma jogadinha lá incessantemente treinada pelo Zagallo, no primeiro pau ali. Ele colocava sempre rival do Júnior Baiano os mais altos e eu saía do goleiro ali pra frente. É, o teu é posicionamento, né? Sim. Posicionamento, né? Tempo de bola. Isso. Isso aí. É isso mesmo. E fiz o gol, assim, da estreia. Depois fiz o pênalti ainda. Fiz o gol e fiz o pênalti. Aí eu me lembro que pós-jogo sempre falava com a família, né? Aí meu pai entrou... Aí, ah, todo mundo... Fala com o teu pai. Meu pai tava aqui no Brasil. Levou-se. Aí também... Ele falou, pô, ele nem falou do gol. Falei, pô, vai me dar uma moralzinha do gol. Ele falou, pô, fazer pena. Falei, continua a mesma... Pai é pai, né? Mas foi uma estreia importante pra gente e uma caminhada também sólida. Aí a equipe foi crescendo durante a competição, né? E creio que a Holanda ali na semifinal, nos pênaltis, foi o jogo... Pra mim, no meu ponto de vista, a Holanda era a melhor seleção na época. E passar pela Holanda. E a seleção tinha um... Eu falei muito isso com o Ricardo Teixeira na época. Ela tinha um sistema na comissão técnica dela que eu torci muito caso a gente... Pegou a gente, aí nós que passamos. Mas a outra seleção que eu torcia pra que isso acontecesse... Porque ela tinha um tipo de trabalho da comissão técnica diferente de todos. Ela tinha o treinador de goleiro. Tinha o Kuhlmann, que era treinador da defesa. Tinha o Raikard, que era treinador do meio campo. E tinha o Neskis, que era treinador de ataque. E o cara lá, que era o treinador, aquele conhecido, que eu não tô lembrado o nome dele agora. Ele que dirigia o time, cara. Mas ele tinha três caras que não tinham ambição do cargo dele. Eu falei isso com o Ricardo, aí ele falou... Pô, se eu for botar o cara do treinador, vai achar que aqui eles estão querendo o lugar dele. Mas se no futuro vier a acontecer... Você vê, o Kuhlmann foi um grande treinador. O Raikard foi um grande treinador. O Neskis não quis seguir, mas foi um... Poderia, né? Poderia, exatamente. Você prepara já pra isso. E eu acho que hoje o Tite tá mais ou menos caminhando pra isso. Nós temos... Boa analogia. Nós temos... Assim, até em termos de características, né? Porque nós temos na comissão o Tafarel, né? Que é o de goleiro. Tem o Matheus, o filho do Tite, que era zagueiro, jogava atrás. Eu no meio campo. O Juninho, que é mais ofensivo. O Tite, que é o quarto homem. Tem alguém que conheça mais a função do meio campista que você? Tem alguém que conheça mais a função do atacante, do meio atacante, do que o Juninho? Entendeu? Então, eu acho que eles estão ali pra ajudar pra você. Questionar, perguntar, característica, ver jogadores, ver isso, entendeu? Então, eu acho que é fundamental isso. A especificidade da posição, né? Hoje o futebol tá, assim, nos detalhes, né? Tanto a parafernália, assim, monitoramento. Tecnologicamente falando, tão bem, assim, suportado que a especificidade da função pra um ex-atleta, um ex-atleta ou alguém que é apaixonado por futebol, que ama o que faz, né? Que gosta de tá sempre aberto aí pra evoluir. Sim, não dessa forma que você bem disse, mas o Tite sempre diz, né? Quando tem alguma dúvida, ele procura checar com quem é específico da função. Claro, eu fui treinador também, seleção lá do Iraque, da Japão, Copa do Mundo. Eu acho que a decisão é sempre sua no final, não tem jeito, mas, pô, você ouvir, tá em dúvida aqui, você ouvir as pessoas que têm conhecimento, que jogam naquela função, pode te ajudar, sabem como é que você joga, como você quer que jogue, quais aqueles que se adaptam melhor. Por isso que eu sempre, nunca fui contra, assim, convocação de jogador de futebol. Porque você que é o cara que é o responsável, é você que, tua cabeça aí que vai rolar no final, cara. Você não pode jogar a responsabilidade pra você, pra ele, que alguém que seja, é tua. Por isso que você não pode abrir mão disso. Agora, ouvir, faz bem, né? A gente tem isso aqui pra... Tem dois, porque... Tem dois ainda, né? Então tem que saber ouvir, cara. É, a gente, eu nunca tinha trabalhado, falando especificamente agora da comissão técnica, né, do Tite, eu nunca, não só trabalhado, bom, nunca tinha sido treinador, e também nem participado de comissões como essa, né, ele, nós temos nossas reuniões, onde ele dá, ele tem um termo que ele fala que é liderança reversa, né, que cada um tem a sua verdade, isso que você falou, e fundamente a sua verdade, e ele é um cara bem crítico, assim, no sentido de... Traz imagem, quero ver, não sei o que, que jogo que foi, tá? Então, quando você fala alguma coisa, tem que ir... Tem que ir respaldado, né? Tem que ir respaldado, senão tá uma dor. E todo mundo cresce, Osirco, assim, no sentido... Não é a minha verdade, a sua verdade, é o que é melhor pro grupo. E tem sido bem legal, e, assim, ele dá abertura, a gente sempre tem saído... Bom, o Brasil voltou a ser primeiro do ranking, né, FIFA, depois de cinco anos... Os últimos jogos... É, os últimos jogos... Foi outra seleção. É, pós-Copa América, a gente... Eu concordo, Zico, porque pré-Copa América, a gente tinha um modelo que dava amplitude mais pro lateral, né, Enfim, a linha de quatro, muitas vezes, ficava um pouco frágil. Depois da Copa América, aí a gente começou já a colocar mais jogadores... Foi o que o Tite falou, nós precisamos criar mais, construir mais, por mais jogadores... Se impor mais também, né, pro Brasil, né? Se impor mais, se empurrar o adversário pra trás. O adversário, vai lá, intensidade, mas... É isso, é isso, lá, né? Ele falou, criar e chutar no gol, foi isso que ele falou. E aí, discussões e tal, e os meninos que responderam bem, né, a gente... Os meninos que vieram da Olímpica... Deu brecha pra confundir a cabeça dele, cara. Os moleques chegaram com tudo, né? Que bom, você é bom, você é muito bom, cara. É, é, futebol, assim, alegre, né, solto, desenvolto, de um contra um, de variações. Com iniciativa, os caras com iniciativa, um contra um, ali, né? Mano a mano, eles vão pra dentro. Então, isso, acho que tava faltando no futebol brasileiro. Tá, eu entendo que sim, esse, a gente, pós-Copa América aí, essa fase ofensiva nossa, é mais bonito de ver, mais, cria mais oportunidades, né? Assim, você empurra mais o adversário, fica mais longe do seu gol, né? Tem algumas coisas, assim, que não são todos os jogos. É lógico que a gente tem que respeitar esses, quando tem um embate, as forças dos adversários. Mas, sim, a gente, as nossas vitórias, a gente tem feito por merecer as vitórias. É, nós, vamos voltar lá em 98, porque a gente jogou aquela partida com a Escócia, o Brasil sempre teve muita dificuldade com a Escócia e sempre jogou muitas copas, sempre aquele jogo 0x0, 2x1, toma um gol antes. Pô, é sempre problemático. É, ganhou 2x1, aí foi pra enfrentar Marrocos, 3x0, aí depois, aquele problema de jantar classificado, ah, pô, vamos melhor botar, que é jogador com cartão amarelo, jogador com problema, é melhor pro pai e tal, aí perdemos pra Noruega. Noruega, aí o Brasil não mudou muito, pegou Chile, que você foi o principal personagem. Então, vamos falar especificamente daquele jogo. Qual a repercussão boa? O Chile foi antes da Dinamarca, ou foi a Dinamarca foi primeiro? Foi antes da Dinamarca. Foi na Dinamarca, né? Acho que foi no Parque do Príncipe, não me lembro. Não foi no campo do PSG, acho que foi lá sim. Então, você foi o personagem. Foi. Qual o... Foi o Parque do Príncipe. Qual o estádio lá, maravilhoso e tal, qual a maior lembrança daquilo que ficou pra você? Especificamente, falando você. Além dos dois gols, foi um dos melhores jogos meu na seleção. Eu sempre na seleção tive uma função mais defensiva, um jogador mais de contenção e de suporte defensivo, no caso pra laterais e propriamente pra proteger a linha de... Ele sempre jogava com vocês dois, você e o Dunga. Eu e o Dunga. Não, o Dunga atrás e você um pouco, eram os dois ali na paralela. E aquele jogo foi o jogo que eu dei um passinho a mais pra frente. Dei um passo a frente. Dei um passinho mais pra frente e foi um jogo que eu guardo ainda, assim, de vez em quando eu vejo novamente, porque foi a melhor partida minha, independente dos gols, pude fazer a minha função defensiva. E hoje, o meio campista, hoje, esse segundo meio campista é importantíssimo. Às vezes ele é o diferencial do modelo, né? Porque, geralmente, as atenções estão mais voltadas pro 10, pro 9, pro 7, pro 11. Quando você ataca, vem sempre... Vem livre. Na maioria das vezes, vem livre. Vem livre. É esse cara que chega, né? Que termina. Então, foi... Na Espanha tem um termo que fala que não é que enganar, não é que desfrutar, né? Então, não é só ganhar, tem que se divertir. E aquele jogo foi um jogo que eu, apesar da importância do jogo, né? Foi um jogo que eu desfrutei, que eu diverti. E o time, o Chile tinha um time bom. O último ataque, aquele canhoto lá, o Sala, que era o cara... Zamoranta. O time muito bom. O time forte, o ataque deles, forte. Podia bobear, não. Sim. Foi 4x2, se não me engano. 4x1, foi. 4x1, é. 4x1. Acho que nós fizemos, eles empataram. É, isso aí. Empataram, aí depois fizemos três. Aí o Ronaldo... É, liquidou. Depois teve aquele jogão contra a Dinamarca, que também tinha um time máximo. O Laudrup. É, o Laudrup jogava. Eu lembro que eu vi o Laudrup, né? Algumas partidas dele. O cara, que facilidade para jogar, né? Uma inteligência impressionante. Que jogador, né? Que jogador, né? O próprio Romário diz que foi um dos melhores companheiros que ele teve lá no Barcelona, né? É, ele era o diferencial técnico daquele time mesmo, né? Foi 3x2, se não me engano. 3x2. Foi um jogaço mesmo. O Rivaldo fez o gol cruzado fora da área no segundo tempo do meio, para o final do segundo tempo. Um jogo onde ninguém dominou. Da bicicleta sem rodas, do Roberto Carlos. Eu ia fular, você lembrou. Mas todo mundo não dá para... Não dá. Essa daí... Essa daí... Inusitada, pô. Essa daí, esse lance... Roberto Carlos, querendo dar bicicleta também, pô. No dentro da área. Vai chutar e fazer gol, tá bom. Meu jogador lá no Fenerbahçe. Foi, né? Chato. Pazaz. Foi. Jogamos junto no Palmeiras também. É, um abraço, meu querido Roberto. Valeu, Roberto. Grande lateral que eu tive a felicidade de dirigir aqui. Sim, sim. E um jogo que deu estrutura para a equipe também, né? Assim, a maneira com que nós vencemos, né? Tivemos força aí para... É lógico, quando você está numa Copa, está historicamente, a gente esteve até vendo isso. Quando você toma um gol, a probabilidade de você tomar mais um é maior, né? Nesses jogos de mata, o time que sai atrás, quando vai querer se expor a chance e de tomar mais um é maior. E a gente teve força de estar equilibrado e conseguir, né? Assim, se bem que nós tivemos na frente duas vezes, eles empataram, mas de manter o equilíbrio e reverter. É, depois veio o que eu acho que foi o grande jogo da Copa, né? Temos de... Os dois times jogavam para vencer, dois timaços, Brasil e Holanda. Tem boa recordação daquele jogo? Tenho, cara. Acho que foi uma final antecipada, né? Porque, para mim, a maneira com que a Holanda disputou a Copa, tem até alguns fatos, tem algumas coisas até que eu vou comentar aí. Mas, sim, o jogo jogado, as duas equipes, sim, soltas, equipes com padrões ofensivos, né? Não é aquela que fica lá atrás reagindo, quando tem posse, tem mecanismo, assim, para construir e terminar. Eu me lembro do Zé Carlos, né? Ao lateral, né? Que ele ficava só imitando galo, imitando motos. Aí, o Cafu tomou o cartão. Aí, ele ia jogar. Como era o nome do ponta da Holanda? Puxa. Bom. Aí, ele ia jogar e ele estava no quarto comigo, né? Ele falou assim, quem será que o homem vai pôr? Eu falei, é você, cara. Queria o quê? Você é lateral? Ele falou, não, cara, será que ele não vai pôr três zagueiros? Eu falei, não, acho que vai pôr você. Cara, pensa num cara que, pô, aquela noite, acho que foi a pior noite dele. Nós ficávamos em dupla no quarto. Pô, eu, ali, ó, às vezes, quando acordava à noite, assim, né? Ele mexendo no quarto, eu olhava, puxa. E aí, nós, na hora de entrar em campo, assim, né? Aí, ele falou, Sampaio, no começo, você fica ali. Dá um apoio, dá um suporte ali. Cara, mas é, até a gente fala, né? Primeiro, ele nunca tinha jogado nenhum jogo, nem amistoso, nada. O primeiro jogo dele foi na semifinal da Copa do Mundo. É, verdade. Então, até algo assim. Jogou bem, né? Foi bem, foi bem, foi bem. Acho que é o Zenden, Zenden. Fez o trabalho dele, né? Era o Zenden, é isso. Pô, que saia, parecia o Zé Sérgio, lembra? Do Zé, do São Paulo. É, claro. O Zenden, as valências do Zé, assim. Ele falava assim, ele vai pra lá, Sampaio. Mas, ó, se ele for pra lá, você fica aqui um pouquinho. Eu lembro que a gente estava voltando desse jogo do Canadá, da Dinamarca. É, mesmo. E aí, pô, a gente ia ter o jogo Holanda e Argentina. E nós chegamos duas horas da manhã. Aí, o Jair não tinha com quem ir. Sim. Aí, estava sozinho. Ele falou pro Zendermão, pô, eu zagaram. Eu falei, eu vou, vou ver a Holanda jogar aí. Era Holanda e Argentina em outra cidade. Aí, pô, sete horas da manhã, pô, aeroporto, fui pra lá pra ver. Foi o dia que o Berkamp fez aquele golaço, né? E eu, eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas na hora da, antes, um dia antes da pré-eleção, né? Ele pediu pra mim falar sobre o time da Holanda. E a minha preocupação era a saída de jogo. Sim. Com os caras. Aquele Stanton, que era o zagueiro. Todo mundo, ah, o Deboé, o Deboé, ele mentia a bola, mas ele não saía. Quem saía era o Stanton. Construía o Stanton. Não deixa esse cara sair, cara. Porque o cara era muito bom, ele zagueiro do Manchester. Carecão. Carecão, né? Então, se conseguir neutralizar ele, é meio caminhão dado, cara. Sim. Então, são situações assim que, por mais que você tenha um grande time, mas tem algumas jogadas que os caras já vêm com tudo pra cima de você, né? Sim, e isso a gente também, né? A gente chama de diagnóstico, o termo técnico, né? Assim quando a gente vai jogar hoje na seleção. Porque, às vezes, se você conseguir neutralizar a origem... A origem, claro, lógico. Porque depois que a coisa começa, vai ficando cada vez mais difícil, que chega no cara certo, assim. Então, é bem isso. Era uma equipe que... O futebol holandês é assim, né? Muito do Barcelona vem também, do Croft também. Mas é um futebol de posse, de jogo. E a gente se identifica muito com isso, né? O Brasil, né? Eu acho que ele é um pouco diferente do outro. Ele é um pouco de posse de bola, mas com uma... Vertical. Vertical, sim. Se ele puder chegar em dois passos na área, dois, três, ele chega. Sim. Se não, ele não te deixa ficar com a bola. Ele fica com a bola, mas tendo... Deu uma brecha, ele... Ele agride. Ele agride, exatamente. Sim, sim. Que tem muitos que, às vezes, tem um espaço grande pra agredir e volta e toca pra lá e toca pra cá e tal. Que virou aquele tic-tac. Tic-tac da Espanha. Mas a Holanda, não. É muito... O futebol é muito verticalizado. Objetivo, né? Objetivo, exatamente. Objetivo, é. E o brasileiro se identifica, assim, com esse tipo de jogo, né? A gente não se identifica com aquele jogo truncado, aquele jogo, né? Até tem dificuldade de jogar contra adversários que põe os dois ônibus na frente da área e tal, e vai chutão, e bola parada. E acho que até pra assistir também, né? Pra jogar, assim, é muito melhor. E pra assistir também, né? Você bateu o pênalti naquele jogo? Não, graças a Deus. Não chegou até você. Graças a Deus, terminou antes. Eu era o sétimo. Aí, lógico, a gente não pode deixar de falar nisso, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque quando nós chegávamos no Brasil, muita coisa foi falada e lá a gente não viu muita coisa. Eu soube do que aconteceu com o Ronaldo uma hora antes do jantar. Eu tava voltando e parece que você foi um dos que, na hora que aconteceu. Foi. Tá? Então, eu queria que você falasse. Aquilo ali, todo mundo sabe que aquilo foi 100% afetou a equipe no jogo. Sim. Tá? É impossível um time jogar como jogou contra a Holanda e, de repente, sentir daquela maneira. O que que, no início ali de tudo, o que que foi que realmente... Você foi lá, chegou a ir lá ver e tal? Como é que foi? Bom, parece que foi ontem, né? Não só fui, como tá muito vivo na minha memória. Eu me lembro que o Ronaldo ficava num quarto do lado do Roberto Carlos. Junco com o Roberto Carlos, né? Do lado do meu. E eu escutei gritos no corredor assim, ah, o Ronaldo tá passando mal. Era o Edmundo, né? Falando, o Ronaldo tá passando mal, o Ronaldo tá passando mal. Aí, quando eu cheguei pra ver o que tava acontecendo, né? Ele tava no chão, tava convulsionando, uma crise assim, com o rosto inchado, assim, com a língua. Uma cena feia, assim, né? E aí, na minha ignorância, né? Depois que eu fiquei sabendo que o certo é ter uma posição, colocar a pessoa do lado quando acontece isso. E a gente, eu e o Edmundo, tentando abrir a boca dele, porque ele tava com dificuldade pra respirar e tal. E aí, os gritos, muitos gritos, né? E a gente ficou ali, aí chegaram os médicos, né? Doutor Joaquim. Doutor Joaquim da Mata. É, Lídio Joaquim. E aí, a gente saiu, né? Tiraram todo mundo e tal. Parece que aplicaram um calmante nele. E aí levaram... Bom, aí começou, né? Aí começou. Eu não tinha visto nada disso. Eu só sei que eu vinha voltando umas quatro horas, que eu tinha acabado de almoçar. E ficou lá eu, o Gilmar e aquele Evandro, batendo papo, falando sobre a Copa do Mundo e tal. Porra, quatro horas, vambora. Daqui a pouco a gente tem que voltar pro jantar e tal. Aí o Wendel me chamou, vai lá no quarto do Ronaldo, tá acontecendo alguma coisa lá. E eu passei, entrei. E aí o Ronaldo tava em pé, né? Aqui. O Roberto Carlos deitado na cama. E o Ronaldo paralisado assim. Aí eu, tudo bem, Ronaldo? Aí ele sentou, no que sentou, eu falei, Renaldo, e aí? Tudo legal, tá? Aí ele, pô, deita. Caraca, cara. Aí eu, aí tava o Joaquim da Mata. E o Joaquim, não, não, calma, já tá tudo resolvido e tal. Aí eu falei, o Zagallo já sabe? Ele falou, não, o Lid vai falar com ele. Calma e tal, tranquilo e tal. Aí tudo bem, fui lá, tomei meu banho, voltei. Quando eu tô indo pro restaurante, tá o Ronaldo assim uns 15 metros na minha frente. Aí ele parou assim, perto da escada que ia subir ali. Ele bateu assim com o pé, como se estivesse fazendo aquecimento. Eu falei, pô, Renaldo, o jogo é nove horas, já tá aquecendo, são cinco. Aí ele, pô, não sei o que aconteceu. Parece que eu levei uma surra, tô todo dolorido. Eu falei, ele não sabe o que aconteceu com ele. Depois que já tinha um dia, isso muda. E aí foi pra lá, aconteceu o que aconteceu e tal. Metade do time sabia, outra metade não sabia. Sim. Né? Sim. E eu acho que aquilo, sem dúvida, afetou todo mundo. É, eu lembro que a gente, nós íamos, bom, nós fomos pro estádio, ele foi fazer uma bateria de exame. Exame, é. E aí nós íamos sempre batucando e tal. Aquele dia foi o silêncio no... E aí eu, acho que o seu... Acho que o Américo Faria que foi, né? Que falava, ah, fez ressonância, não deu nada. Que ele tinha ido fazer, né? E a gente tava preocupado com ele, né? E aí, bom, beleza, não deu nada o Ronaldo. Aí o Zagallo tinha falado pro Edmundo até, né? Fez a preleção pro Edmundo. Fez a preleção pro Edmundo. Falou, ó, precisamos de você. E tal. Ele, não, não sei o que. Aí, pô, antes de sair pro campo, né? O Ronaldo chega no vestiário. Nós íamos aquecer, até o aquecimento comprometeu, né? Aí teve a reunião lá com vocês, né? É, de um chamar. Eu tava lá vendo aquele Rick Marte fazer o encerramento. Aí eu veio lá, assessor do Ricardo Teixeira, tá tendo uma reunião agora lá no vestiário. Eu falei, é reunião? Pô, 40 minutos antes do jogo? Aí, quando eu cheguei lá, tá o Ronaldo em pé, Lídio. Não, eu fiz tudo isso, vou jogar. Não sei, eu ganhei a Copa toda. Aí o Lídio sentado, tava sentado, ficou. Aí o Zagallo, você tá bem, Ronaldo? Tô bem, então vai lá. Aí foi. Foi assim, né? E assim que foi decidido. É, e o povo Edmundo ficou... Não, mas Deus sabe que ele segurou legal. O Zagallo foi lá falar com ele. Ele segurou legal e tal. Mas assim, a preocupação... A preocupação é que não, né? A primeira... A preocupação nossa, né? Porque você vê o cara caído no... Eu presenciei a convulsão, né? É. E depois você vê o... Quando ele bateu com o goleiro lá, né? O Bartês, né? Porque o Bartês saiu assim, cara, eu falei... Puxa... Mas não, aquilo... Não acreditando a ele a apresentação, mas o emocional nosso tava muito alterado. Tava, tava. Tava muito alterado. A gente não jogou nem 50% do que a gente fez até ali. E eu acho... Se aquilo tivesse acontecido na véspera... Sim. Eu acho que daria tempo de ter resolvido com mais calmo. Sim. E não horas antes do jogo, né? E não sei também, né? Mas é difícil. Tem vários caminhos aí de não... Um cara assim, não colocar. Mas ele era o melhor do mundo. Ele tava... Não tinha jeito, né? Não tinha como. Ele podia tirar depois. É, tirar depois. Mas colocar... Ele falando que tá bem... Exatamente. O jogador falando, eu tô bem. É. Final de Copa do Mundo. Ali só o médico podia dizer, não, olha, ele não pode jogar. Não vai, acabou e tudo bem. Concordo. O médico não falou nada. Concordo. Então, foi a luta. Agora, no meio do jogo, tá sentindo que não tá bem e tal. Sim, sim. Me parece... É, que ali... Quer dizer, aquelas coisas que você falou a favor de treinar as bolas paradas... Também. A favor. Também. Treinava contra. Sim. E o Ronaldo era o cara que deveria marcar o Zidane. É, isso. Trocou. Não era isso? Trocou, né? É, o Ronaldo não... Pra evitar choques, né? Contato de cabeça. Aí foi o Leonardo... Ele, de cabeça, ele só pegou contra mim. No Japão. Em 2006. Mais nenhum ele fez. E o Zidane também nunca tinha feito gol de cabeça. Exatamente. E aí foi o Leonardo, né? No primeiro... Aí o Zidane atropelou o Leonardo. Aí foi o Duga. Não, o Duga trocou. Vamos trocar. Aí o Zidane... Pô, quando ia pra dar errado, né? Não sei jeito. O dia que não é seu dia, não adianta. Quanto mais a gente tentava mexer... A França tinha uma grande equipe, assim, mas... Pra mim a Holanda era a melhor. Mas, assim, a gente conseguiu... Assim, as duas equipes normais, a gente não perderia de três. E os caras falaram do Zidane. Quer dizer, o Zidane naquela Copa, até ali... Isso. Pô, ele tinha sido expulso, pegou dois jogos, não sei... Foi. Não participou direito e aquele jogo foi a redenção dele, né? Foi. Dois gols na final contra o Brasil ainda. Exatamente. Mas até ali é isso mesmo. Era no jogo anterior, que foi contra a Croácia, que nós vamos ver. Sim, sim. Cara, eles com um a menos, aquele lateral lá, o que resolveu, fez o gol lá, o... Ah, eu sei. Não sei. Turran? Turran, né? Que fez o gol, não foi isso? Sim, foi. Foi. Isso foi ele mesmo, foi. Lembrei do gol. É. E aí, você vê que um jogo é que mudou... Eles contra o Paraguai também, eu acho que também foi sufoco. Foi o gol do aquele lateral esquerdo, que foi treinador, Lohan. Lohan, pode ser. Né? Foi. No último minuto da prorrogação contra o Paraguai. O Paraguai, eles vieram assim, né? Tropeçando, tropeçando. Tropeçando e pegaram a gente fragilizando. Eu, eu... Tudo deu certo pra eles. Pra eles. O caminho foi, a coisa foi ajustando. E pra mim, bom, final antecipado a Holanda e Brasil, pra mim, que serão os melhores. Bom, agora nós já falamos um pouco aí da seleção, do trabalho que você tá fazendo com o Monsigar. Queria que você desse um papo aqui, Brasília. Grupo do Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Se você falasse um pouquinho aí de cada um, com certeza vocês já observaram. Sim. A gente tá... Tá de olho. Então, observamos e estamos. A Sérvia é uma equipe de uma imposição física, né? Jogadores... Uma média de altura, assim, de 1,82m, 1,83m. Uma bola aérea perigosa. E tem alguns jogadores, dentre esses jogadores, né? O Mitrovic, agora que tem feito gols aí na Premier League. E o Tadik, também, que é um jogador do Ajax, construtor. O Milinkovic, Savic. Enfim, é um time que tem um meio campo de boa técnica e tem jogadores na bola aérea difícil. Essa é a força, né? As fraquezas eu não vou falar, senão... Pode chegar lá, Savic. Mas é um time que joga no 5-3-2, 5-2-3, eles têm algumas variações. Mas é um adversário forte, né? Já é um... Vamos iniciar a competição. É o primeiro. Iniciar a competição forte. O grupo nosso é um grupo difícil, né? Eu prefiro, assim, né? Copa do Mundo não tem fácil. Copa do Mundo não tem. Eu tenho fácil. Copa do Mundo não tem os jogos que foram fáceis, né? A Suíça é um time mais padrão, 4-4-2, né? Já esteve melhor, né? Já esteve melhor. Tem Shaquiri, né? Que é o pensador da equipe, meio articulador. Seferovic, que é um atacante também que merece atenção, é em bolo. Tem uma zaga sólida também, né? O que demonstrou é que a Suíça não é um naquele ferrulho que era antigamente. Hoje joga mais. Joga um pouco mais. Joga um pouco mais. E, assim, dentro desse padrão, 4-4-2, com algumas variações. Próximo até do nosso modelo, mas não propõe tanto o jogo, né? Assim, é uma equipe que não ataca com 5, 6. E Camarão, uma seleção que a gente sempre tem dificuldade. Sempre joga bem, sempre dá trabalho, sempre perde. Sempre perde. Mas é, vamos eles eliminar. Jogam como nunca, perdem como sempre. Eles acabaram eliminando a Argélia agora, né? Assim, um jogo histórico aí na prorrogação. Tem o Choupo Moutinho, o Ecambi. A base deles, jogadores que jogam na França. Um time também de contato, né? De força. De força, né? De força, de imposição física. E jogadores rápidos também, né? Como é a característica da África Preta. E, assim, três adversários que merecem o respeito nosso. A gente tem analisado. Um grupo forte, mas é bom pra competição, né? Você já... Já continua. Começar, já alerta. Sim, vem. E a gente tá focado... Sempre alerta. 100% aí pra Sérvia, que é o primeiro, né? A gente... Toda rodada a gente analisa os atletas e... Agora também tem a Nations League. O Ricardo Gomes tem feito... O Ricardo Gomes... Nós temos dois suportes, assim, né? Duas duplas. O Ricardo Gomes e o Lucas, que... O Lucas é analista do Palmeiras. E o Gabriel, que é do Fluminense. E o Marcinho, que é do Red Bull, que fazem... Vem loco, né? Eles acabam indo pra Europa, vê os jogos e trazem os relatórios. A gente observa. É. Aqui, por exemplo, essa Copa do Mundo é uma Copa diferenciada por causa do período. E, a meu ver, sempre prejudica um pouco quando ela é no meio do ano. Porque o pessoal chega estafado na maioria dos brasileiros. Chegam ali disputando aquelas grandes competições. Aí não tem muito tempo pra descansar e tal. E sofre um pouquinho. Nesse ponto, o europeu tem, assim, uma... Também até sofre um pouquinho mais por causa disso. Mas o europeu, na época de Copa do Mundo, ele não deixa terminar a temporada pra... Os jogadores brasileiros, não. Estavam, ficam no meio de temporada, mas sempre desgastados com o encerramento das competições. Agora vai pra novembro, dezembro, né? Aí, lá no Catar, não é tão quente, né? E os brasileiros jogando na Europa. Os tatu, teoricamente, estariam no melhor da condição no meio de temporada. Eu acho que isso também é um aspecto bom pro Brasil, né? É, a expectativa... A gente teve lá também, em termos de monitoramento do jogo, O ante-jogo vai estar muito bem, assim... Olhado, né? Vai estar perseguido, né? Aquele... Eu acho que das Copas é a Copa mais... Onde a valência técnica tem mais chance... O melhor time tem mais chance de vencer. O time que joga bem. A qualidade dos gramados, esse monitoramento. E também por estarem... Os atletas estarem no seu ápice, que a maioria, né? A base nossa é da Europa. E acho que da grande maioria das seleções, Vai ser uma Copa de maior intensidade e de jogo. Quem quiser, da pancada, anti-cotovelada, anti-jogo, isso aqui... E também justiça, não dá mais. Não dá mais. E é legal. Eu, assim, tô com uma expectativa boa disso. A gente que gosta de jogar e ver jogo bonito, né, Zica? Então, eu tô com uma expectativa boa. E a gente, do nosso lado aí, trabalhando bastante pra aproveitar tudo isso, né? Que a gente... Como a gente tem uma geração bem talentosa aí, a gente possa estar aproveitando isso. Eu gosto de... Acho que o Brasil fica entre os quatro. E torço pra que, afinal, seja o Brasil e a Inglaterra. A Inglaterra já vem crescendo aí, como quem não quer nada. Chegou na última Copa já vem. E toda essa evolução da Premier League, eu acho que isso fez evoluir bastante o jogador inglês. Estão os melhores do mundo lá. Então, eu acho que isso ajudou muito a seleção. Eu lembro quando os melhores foram pra França, que a França começou a exportar os jogadores. Antes, né, tinha a Itália, ainda tem os movimentos assim. É isso aí. A Itália, quando os melhores do mundo estavam lá. Então, eu acho que isso sempre faz bem pra motivação. Então, o meu pensamento é esse. Então, aqui o Canal Zico 10 agradece muito. Primeiro, a tua presença, prazer de estar aqui, papo gostoso. E desejando muito sucesso pra você, que seja daqui pra frente. Posso fazer um grande trabalho e seguir em frente aí pra voltar a trazer o caneco novamente aqui pro nosso país. Obrigado, Zico. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O Tite tem ido em vários locais, assim. Nós, nós temos nos distribuído, assim, pra mobilizar mesmo. Acho que o Brasil, sem aspiração política nenhuma, o Brasil merece essa sexta estrela. O povo brasileiro, né, merece. E a gente tá bem motivado e trabalhando muito. Não é só motivado, tem que trabalhar, né. Olhando tudo... Beleza. Valeu. Que ouça. Amém. Amém. Bom, gente, é isso aí. É a Canal Zico 10 sempre procurando trazer grandes nomes da história do futebol. César Sampaio é um deles. Privilégio de ser amigo ainda por cima, né, e tá aqui. Então, Galinho Cast é isso, gente. Acompanha aqui, nos ajude a crescer, nos ajude a cada vez mais sempre estar oferecendo o melhor conteúdo pra você. Então, Galinho Cast, se inscreva aí no nosso canal, o Canal Zico 10. Compartilhe, fale pra seus amigos, dê sugestões, porque a gente tá, como eu disse aqui na entrevista, a gente sabe ouvir e procura fazer o melhor pra você. Grande abraço e até o próximo. E aí Obrigado.